Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é a endometriose. Você já ouviu falar? Você já teve? Você tem? Você tem alguma amiga que teve a endometriose? Então, olha só, é interessante a gente conversar agora, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, estima-se que somente aqui no Brasil, cerca de 7 milhões de mulheres sofrem com a endometriose. Bastante gente, né? Essa doença, além de prejudicar a qualidade de vida das mulheres, que tem todos os sintomas, que a gente vai ver as cólicas intensas, as dificuldades, inclusive para engravidar em alguns casos. Então, por isso, a gente tem que ficar atento aqui e conversar a respeito disso. Convidamos o doutor Edilberto de Araújo, que é especialista em reprodução humana, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu, SBT e você? Obrigado, é um prazer. Doutor, vamos começar do comecinho. Quem, por um acaso, está em casa e nunca ouviu falar da endometriose? O que é? A endometriose é uma patologia que vem do termo endométrio. O endométrio é o revestimento, é a mucosa que reveste o útero por dentro e que a mulher menstrua todo mês. A teoria mais aceita para a endometriose é de um cara chamado Samson, que ele diz que as mulheres menstruam para o canal vaginal e também retrógradamente para dentro do abdômen. Quando esse tecido que cai lá dentro demora a ser reabsorvido e por uma série de outros fatores, ele acaba implantando lá, isso se chama endometriose. E por que, doutor, que algumas mulheres têm a endometriose e outras não? O que faz essa mulher? Tem alguma coisa que causa? Sim, existem alguns fatores predisponentes à endometriose. De cada 10 mulheres, a gente estima que uma, no máximo duas, têm a endometriose. Existe uma falha do sistema imunológico em reabsorver rápido esse tecido e a gente sabe que fatores ambientais também influenciam nisso. O estresse é um deles, poluição ambiental, alguns alimentos, mas quem não passa estresse hoje? Isso baixa a imunidade e a endometriose realmente tem aumentado a sua incidência e graças a Deus a gente tem feito o diagnóstico cada vez mais cedo. Como é que é feito esse diagnóstico? É no próprio consultório ou tem algum exame? Sim, inicialmente, a clínica, 80% das mulheres têm cólicas menstruais importantes. Certo. Aquelas cólicas intensas que tendem a piorar com o tempo, que não passam rápido, que às vezes são incapacitantes, a mulher se afasta do serviço. Começa por aí. A grande maioria tem cólica menstrual que você já suspeita. E, doutor, pode ser genético isso? Se a minha mãe teve, eu tenho uma chance maior de ter? Sim, existe um fator genético. Nós sabemos que existem genes que estão associados a isso. Em torno de 15% das mulheres com endometriose tem um fator genético. Olha só. E o diagnóstico complementar seriam os ultrassons, a ressonância magnética da pélvica. Mas o ultrassom tem que ser um ultrassom com preparo, feito por profissionais treinados para investigar a endometriose. É próprio já com isso, né? É, não um exame de rotina simples, não. Tem que ser um ultrassom bem feito. Entendi. E agora, doutor, a gente vai passar alguns dos sintomas, né? Para quem está em casa, se por um acaso você tem algum deles, você pode entrar em contato aí com o seu ginecologista para saber se por um acaso você tem a endometriose aí, tá bom? Bom, vamos começar, doutor, com o que você acabou de dizer, né? Que são as cólicas menstruais intensas. É difícil, né? Porque tem muita mulher que tem essa cólica, mas às vezes não tem a endometriose. Sim. Ela se diferencia de uma cólica comum? É, é um sintoma importante. É muito comum cólica na mulher porque a mulher, para expulsar esse tecido, esse endometrio, o útero é um músculo que ele contrai. Mas as cólicas que mudam de padrão, né? Que vão se tornando progressivamente mais intensas. As cólicas que com o uso de anticoncepcional não aliviam muito, né? Geralmente a cólica que é funcional, de tensão pré-menstrual, ela some com o uso de anticoncepcional, um dia. Essas cólicas vão piorando progressivamente. Tem mulher que não consegue nem trabalhar, né, doutor? Isso. E as pacientes que têm endometriose, elas sabem a cólica que é referente à endometriose. Ela sabe te dizer, essa é cólica menstrual, essa é a cólica da endometriose. A gente sabe mesmo, né? Não tem jeito. Vamos ver mais um sintoma aí, por gentileza, pode colocar na tela. Então, já começa aí, a cólica menstrual intensa. Depois, você sente dores durante a menstruação, é isso, doutor? Depois de um período, essas cólicas e essas dores param de ser somente na menstruação. Elas passam a ser durante o ciclo menstrual, durante a relação sexual também. Então, elas deixam de ser localizadas só na menstruação e passam a ser em outros períodos também. Entendi. Vamos dar uma olhada em mais um sintoma. Então, você já vai anotando tudo aí, tá? E pode mandar também suas dúvidas que a gente fala com o doutor aqui. Agora, a dor também vai para durante as relações sexuais. Ou seja, uma cólica mais forte, a dor durante a menstruação e também na hora da relação sexual. Porque o sangue endometrial, ele reflui pela trompa, cai dentro do abdômen e vai para trás do útero, lá no fundo. E ali tem dois ligamentos chamados úteros sacros, que são locais muito frequentes desses coágulos se instalarem. E durante a relação sexual, com a movimentação do útero e estirando os ligamentos, dói muito mesmo. Hum, puxa vida. Então, ó, são só três dos sintomas que a gente vai continuar a falar no próximo bloco, tá bom, doutor? Doutor Edilberto, a gente viu agora a história da Ana Paula, né? Que sofreu, fez um monte de coisa e tal, mas conseguiu engravidar. Eu acho que esse é o maior, talvez, receio das mulheres. A endometriose pode causar fertilidade, a infertilidade? Sim. É importante frisar aqui que a endometriose, ela vai do grau 1 ao grau 4. As endometrioses iniciais, que são alguns foquinhos de endometriose, que não tem comprometimento das trompas e dos ovários, como cistos, como o que a Ana teve, é as mulheres engravidam normalmente. Normalmente. A maioria engravida. São os graus mais avançados que comprometem a trompa, porque a endometriose vai causando aderência entre os órgãos dentro do abdômen. Certo. E aí a trompa não consegue pegar o óvulo, se formam esses cistos de endometriose, que como ela mostrou, vão crescendo rápido, podem destruir o ovário. As endometrioses grau 3 e 4 são indicações de fertilização em vitro, que são técnicas que dão mais chance de gravidez. E a gravidez é o melhor tratamento para a endometriose ainda hoje. Puxa vida. Então, e daí faz o diagnóstico, nesse diagnóstico vocês avaliam que grau que está. Vamos supor que seja no grau 4, eu posso fazer uma fertilização. Isso. Quando você tem, hoje com a ressonância bem feita, um ultrassom bem feito, você consegue aproximar muito o diagnóstico do grau da endometriose. Porque o diagnóstico definitivo é uma cirurgia endoscópica, que cada vez a gente faz menos, porque os exames complementares conseguem dar uma boa ideia para a gente do que está acontecendo. E gente, a gente está falando aqui hoje com o doutor, a respeito disso, para que você aí talvez se enquadre no que a gente está dizendo. Mas nada, nada substitui você marcar a sua consulta e passar com o ginecologista para ter certeza, tá? A gente está falando aqui, né doutor, das possibilidades, dos sintomas, mas cada caso é um caso, tá? E tem um WhatsApp, uma perguntinha para você. Vamos dar uma olhadinha quem que mandou aqui. Pode pôr o WhatsApp. WhatsApp é a Caroline de Birigui. É normal não menstruar até nove meses depois de ganhar bebê? E quando tenho relação, dói muito. A Caroline de Birigui. Obrigada pela participação, Caroline. E aí, doutor? Muito bem. Quando a mulher tem filhos e se ela está amamentando bastante, a amamentação mantém um hormônio que se chama prolactina elevado, e isso inibe a ovulação e ela não menstrua, tá certo? Agora, dor na relação, se for uma dor à penetração, pode ser por um certo grau de atrofia, em decorrência da amamentação, que os níveis de hormônio ficam baixos, de estrogênio, e aí com uma ação local de medicamentos locais, cremes locais, melhora. Agora, quando a dor é a penetração profunda, não é normal. Dor à relação nunca é normal. Perfeito. E se não for endometriose, bem investigado, deve ser uma infecção no útero. Alguma outra coisa tem. Que precisa ser tratado com algum antibiótico. Mas alguma coisa tem, porque dor na relação não é normal. Não é normal, né, gente? Então, tem dor na relação, vai atrás. Pode não ser endometriose, mas tem que achar aí a causa. Vamos voltar para os sintomas agora? Eu queria rever o que a gente já falou e continuar aí, para você em casa se identificar ou não. Sintomas da endometriose. O doutor já explicou que as cólicas menstruais são intensas e fortes, tem dores durante a menstruação, tem dor durante a relação sexual, e agora a próxima é dor difusa ou crônica na região pélvica. O que é isso, doutor? Explica para a gente esse monte de palavrão aí. Sim, é muito comum a paciente chegar no consultório com uma dor que ela já passou com o proctologista, ele não encontrou nada, com o gastroenterologista, com o nefrologista, com suspeitário de dor no rim, dor no intestino, de colo irritável. Essas dores pélvicas, principalmente, que dão em diferentes momentos do mês e do ciclo menstrual, e que ninguém consegue identificar a causa, um bom número delas é endometriose e a gente não está sabendo onde está o foquinho. Então, é uma dor diferente da cólica. Sim, ela pode ser uma cólica, pode ser uma apontada, pode ser uma dor irradiada. Depois de um certo tempo, ela deixa de ter aquela característica da dor da endometriose e passa a ser uma dor que se espalha, principalmente se esse foco está perto de um nervinho ali que inerva a pélvica, né? E essa dor passa a ter uma característica diferente e a gente tem que sempre ter em mente que pode ser endometriose ali. Perfeito. Vai juntando os sintomas aí, tira uma foto da televisão e começa a reparar, tá? Em você ou nas suas amigas aí se você tem algumas coisas, algumas dessas coisas. A próxima é a fadiga crônica e a exaustão. Pois é, está tudo interligado. Por que a mulher fica com essa fadiga, doutor? Porque imagina você sentir uma dor crônica, uma dor que você sabe que você vai ter todo mês. Isso gera um estresse muito grande, né? E esse estresse libera adrenalina, não é adrenalina, a pessoa passa a dormir mal, passa a não descansar direito. E isso se confunde com outros sintomas de outros problemas, que é o próprio estresse do dia a dia. E realmente as pacientes que têm endometriose, que têm essa dor crônica... Já sabe que vai passar por aquilo. Tem angústias, ansiosas, né? E nervosas, principalmente se não está encontrando a causa do problema. Chega na TPM ali, começa a já sentir a dor, já sabe o que vai vir pela frente e já acabou. Elas já começam a sofrer uma semana antes de menstruar. Perfeito. É, então, tem que prestar muita atenção. A gente já continua o nosso bate-papo, tá, doutor? Vamos continuar o nosso papo sobre endometriose? A gente está assim, ó, de pergunta no nosso WhatsApp. Eu espero que a gente tenha tempo de responder todas aqui. Que o doutor está passando junto pra gente. Já explicou o que é, já explicou alguns sintomas. Depois, se você perdeu, você entra lá no nosso portal pra você rever os outros blocos, tá bom? Agora, doutor, a mulher fez os exames. Passou no ginecologista, descobriu que tem a endometriose. Qual é o tratamento? Então, quando a paciente tem uma endometriose leve, uma endometriose leve, e ela quer ter filhos, ela tem que tentar engravidar, né? Mas se depois de um ano tentando, essa paciente não está conseguindo engravidar, então a gente tem que investigar e fazer alguma coisa pra ajudar, tá bom? Se ela não engravidou durante um ano tentando, namorando, com tudo bem, com o marido, com as trompas normais, a gente tem que, às vezes, dar uma ajudinha. Uma técnica que é um passo acima de namorar em casa, é pegar os espermatozoides, selecionar e jogar lá na trompa na hora que a lovula. Chama assim, inseminação. Mas pra isso, ela tem que ter nenhum comprometimento das trompas, né? Tá tudo bem com ela e uma endometriose mínima, leve, né? Pode ser, doutora, desculpa te ter uma, mas pode ser que uma mulher tenha essa dificuldade de engravidar, mas ela não tenha alguns dos sintomas, como a gente disse, e seja a endometriose? Sim, olha, boa pergunta. 15 a 20% das mulheres têm endometriose e não sentem nada. E eu pego bastante no consultório mulheres com endometriose que não têm sintomas. E, às vezes, endometriose graves. Mas não é o habitual. O habitual é ter aquelas sintomas que a gente mencionou aqui. E por que a gravidez é um tratamento? Porque o hormônio da gravidez, que se chama progesterona, ele seca os foquinhos de endometriose. Tanto que, pra mulher que não quer engravidar, ou a gente simula a gravidez, usando uma droga que se chama de enogeste, ou a gente simula a menopausa. Que na menopausa os ovários não funcionam mais, ela não produz o hormônio feminino, que se chama estrogênio, que faz os foquinhos aumentarem. Entendi. Então, é esse hormônio da gravidez que se trata a endometriose. Então, esses sintomas que nós estamos falando, né, que eu gostaria até se puder pôr na tela, onde a gente parou, porque pode ser, então, que uma mulher não tenha nenhum deles. A gente ainda tem mais dois sintomas, é isso, produção. Um deles, agora, é o sangramento menstrual irregular, alterações intestinais e urinárias, e aí vem a infertilidade, como a gente falou. Então, quer dizer que... Mas, pelo menos, acho que um desses a mulher vai apresentar. Sim, essas alterações intestinais e urinárias são muito importantes. Porque, como o sanguezinho com endometro vai lá para dentro da barriga e vai lá para o fundo, para a parte de baixo, porque o ser humano é bípede, atrás do útero está o intestino reto. E quando o foquinho pega o intestino, o sintoma mais importante que a mulher apresenta na menstruação é dor referida no ânus. Nossa! E nos graus mais sérios de comprometimento da parede, do intestino, às vezes, sangramento anal na menstruação. E olha só, e pré-descobrir, hein? Exato. Aí vai no proctologista e faz, né? Exato, exatamente. Outra coisa, se esse foquinho grudou na bexiga, às vezes, quando ela menstrua, tem sangramento na urina. Tá. Esse sangramento urinário também pode ser fora do período menstrual. Gente. Mas sangramento na urina e sangramento anal na menstruação tem que ser averiguado. Isso tudo sempre durante a menstruação. Na menstruação. E costuma vir com dor, né? Essa dor referida no ânus, a ardência na urina, na menstruação ao urinar, são sintomas que podem significar foco de endometriose nesses órgãos vizinhos ao útero, aos ovários. Entendi. E, doutor, uma última pergunta. Tem idade para a endometriose? Meninas que acabaram de menstruar, podem ter? Sim. A endometriose dá no período menstrual da mulher, no período reprodutivo. Quando ela começa a menstruar, até entrar na menopausa. Na menopausa, elas curam da endometriose. A daí também, né? Isso. Mas eu já tive caso de meninas com endometriose que ainda não menstruavam. Eu já tive dois casos de meninas com 11, 12 anos que não menstruavam e que tinham endometriose. Mas isso é exceção. Exceção. A endometriose é uma patologia do período menstrual fértil da mulher. Muito bem. Então, procure seu ginecologista se você tem um desses sintomas aí, tá bom? Porque, às vezes, você vai conseguir resolver essa dor que você tem todo mês aí e a endometriose ninguém percebeu. Doutor Edilberto, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima.